Nós estamos em direcção de um país em que a prensa tem um pilar importante para garantir a nossa democracia. E o quadro em que a gente sente que não se aconselha o hobby bom. Nós temos o governo. O gabinete, o waiver cruz, acontecendo de MAP, POR e RET, está uma realidade. Negóciação, naturalmente, não estava tão fácil, de maneira como a visa, e a gente enfatiza isso aqui, um viajo a mais. Nós começamos como três partidos, quando vai a eleição, que posicionam próprio, com alguma posição contraditória na outra, hobby, posição igual que a outra, e Puebla Papia. Nós não pedimos uma coalizão, mas o Puebla dona a nós uma coalizão, e nós tomamos a responsabilidade e vai formar uma coalizão. E nesse sentido, o que nós fazemos é enfocar o que está nos unindo, o que está nos comuns. E o que nós temos em comum, mas nós começamos a firmar um acordo de formação, que nós firmamos dia 17 de outubro, e depois, com uma raia, a formação, a obra de 12 de outubro. 17 de outubro, cinco dias depois, acaba a nós firmar um acordo de formação, que nós colocamos uma linha grande aqui, com o que nós temos aqui. dia 1 de novembro, nós afirma um acordo de governação, que nós colocamos um ponto de elaboração com a nossa traje de banano. Se nós passamos a gente, nós anunciamos que nós é que está claro, com a repartição de carteira, e a tomar algum dia para acabar de formalizar as coisas. É uma procedura, verdade, a tomar seu tempo, mas, depois, nós não temos tempo aqui. Nós vamos enfocar para nós pontos em comum. e, em primeiro lugar, a integridade e a boa governação. E o órgão que nós colocamos a boa governação e a integridade como número 1, nós colocamos um bom processo de formação também, porque nós temos que ter em conta de que nós estamos aqui como número 1. E número 2, a parte financeira do país Aruba, e o gasto, nós começamos a ganhar atenção, a maior parte da situação financeira, e, em terceiro, nós colocamos o ser humano central. É a segurança do ser humano, é a tranquilidade, é a vida médica, é a vida social, é a ensinança, a vivienda social, é isso aí, tal qual, comece a ganhar atenção. E nós realizamos o que é isso aqui, tal qual, que nós estamos unindo e nós, e nós vamos seguir atrás. E nós vamos anunciar que acaba, indudablemente, na caminhada, nós estamos com o ponto, não, que nós não há papel de Jeho aqui. O ponto, não, que talvez nós tenhamos outra opinião, e, em caso, nós vamos ver com a ponência, que nós vamos ter um comissão, mas não é um comissão que vai atender com o possível conflito, para evitar que algo assim, no mês ou hora, tanificar o final de uma coalizão. Só que nós vamos ter um comissão estabil e firme para quatro anos. Lá, vamos começar a contestar a pergunta, primeiro, como é isso aí? Comissão de ministro, ou comissão de cada representante de cada partido, para o outro por síntoma, e me adornam o mês, um comissão? Assim, não é isso aí. Não é necessariamente ministro, mas certas pessoas nascam de diferente posicionamento, para poder sobreviver. E, primeiro, ponto, quanto ministro? Nós, de maneira uma visa, de nós gastos de mapa, em todo caso, a boa eleição com uma ponência, que nós vai de baixo gasto, nós vai de novo para chegar a ministro. Na caminho do povo, o povo tem outra intenção, com nós de mapa, em todo caso. E essa aí está para formar uma coalizão. E para poder chegar em uma coalizão, a peticão agora assina a nós, para ir de extra mile, para fazer o mais amplio que está possível. E de extra mile, para fazer o mais amplio que está possível, a gente vai de novo para chegar a 8 ministros. É um ponto que eu espero antecipar. Nós chegamos a um ponto de 8 ministros, com certas condições. Para começar, é um ponto de vai para 7 ministros, em toda a etapa, para nós para baixo gasto de governo. E essa aí, nós vai de novo para chegar a 7, ou seja, nós não podemos chegar a uma coalizão, mas nós chegamos a 8, com outra maneira. Eu vou dar um exemplo, se a quantidade de governo anterior, com nova ministra, estava de ter um total, de over 350 para 400 coordenadores, de qual ministro e presidente sou, estava de ter 120, agora que nada, nós estamos na outra ministra, com um máximo de 15, talvez 20, dependendo da carteira, a anterior botellega, talvez com um total, dia 100 e 20, com o ministro e presidente só estava de ter. Você te diz um exemplo. O outro exemplo, tá? O ora que o boeta é pressuposto, tanto o governo anterior, estava de ter 9 ministros, 350 para 400 coordenadores, com um salário promédio de 9 mil, florim para a luna. Antes aí, tampouco vai estar em caso, isso não vai estar com os profissionais, não vai estar com os rindos, não vai estar com os rindos, não vai pagar o salário regular. Mas aí, é para mim, é para mim,